Muito bom dia, muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Giorgio de Volpão, trazendo mais um produto para apresentar aqui para vocês. Chave auxiliar para extrator de cassete e de roda livre, tá? É uma chave com a correntinha que vem aqui para que você... Vai lá, veja aí no YouTube, tem um monte de vídeo que ensina como você fazer isso aí. Mas basicamente aqui no universo do produto demonstra como é que faz. Você vai posicionar essa peça aqui com... É um chicote, uma corrente, você vai posicionar isso aqui de certa forma que você fazendo a alavanca com a ferramenta... Eu não tenho nenhuma aqui, não tenho nem para vender aí porque não tem lá para a gente comprar para trazer para vocês. Você vai fazer a extração do cassete e da roda livre, né? Existe uma ferramenta para o cassete e uma ferramenta para a roda livre, tá? Mas essa aqui é a mesma. E essa aqui vai funcionar em cassetes e roda livres de todas as velocidades menos de 1. Só não funciona com single. Então vai funcionar com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, certo? Você vai encaixar esse teco de corrente aqui, esse pedaço de corrente, e vai fazer como demonstra aqui, né? Que está bem aí no centro do seu televisor, mostrando, vem tudo no card aqui, mostrando como é que você faz para fazer a extração. Para você apertar o cassete na roda não é necessário isso aqui, mas agora para você sacar é necessário. Isso aqui é um produto Ice Tools. Um cabo em aço, aço de altíssima qualidade, forte mesmo. E um cabo emborrachado para você não estragar a sua mãozinha. Tá combinado? Tá em Ice Tools, a gente tem uma ampla linha desses produtos dessa marca. E se você está procurando uma ferramenta específica, deixa o comentário do vídeo aqui que a gente vê se consegue para você. Eu te passo o link para dizer como que você faz para comprar. Falando em link, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp, link na descrição do vídeo aqui e também para este produto aqui que eu estou mostrando. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.